Bom dia família, povo de Deus, graças a Deus ainda em tempo a gente conseguiu estar aqui em nome de Cristo Jesus, um forte abraço para todos. Mateuzinho, estamos aqui, firme, estou te esperando aqui, meu irmão. Estamos aqui em Uberlândia, na nossa congregação aqui Centro-Oeste, a primeira congregação do Ministério do Sal da Terra, um grande privilégio estar aqui com os irmãos, com o Galvão, toda a liderança aqui da congregação num tempo muito especial. Isso também gerou aqui uma ligeira mudança aí na nossa rotina, tá bom? Graças a Deus. Então, a gente está aqui para começar bem a nossa semana, uma semana de primeira, não começa na segunda. Então, bom dia, um forte abraço, temos orado aí pela sua vida, sua casa, viu? Em nome de Cristo Jesus, todos os amigos, irmãos aí que estão chegando, tomando lugar aí nessa roda de fé, de ânimo, de disposição, de renovação, da esperança. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Graças a Deus. E vamos aqui, né? Vamos ter uma palavra de oração e compartilhar, mesmo assim, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, repartir fé, virtude, ânimo, disposição, irmão. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Daqui a pouquinho, tem que ser bem rigoroso no horário aqui, porque daqui a pouquinho a gente começa uma maratona aqui. Você está vendo ali no fundo, ali, um totem lá da nossa escola de liderança, bem a propósito. Para quem não se inteirou ainda, o Ministério São da Terra mantém uma escola de liderança aí todo ano. Depois você pode pegar as informações, o Matheus vai colocar para a gente lá, na bio lá. Já divulgamos, começou semana passada, mas segue ainda, dá tempo de você se matricular, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade. Obrigado porque a gente pode estar aqui, começando a semana em fé, ânimo, disposição, vigor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em alegria, em renovo, Pai. Senhor, renova. Oh, Pai bendito, as tuas misericórdias são sobre nós, são a causa de nos sermos consumidos. Ensina-nos mesmo, Deus, a andar segundo a tua palavra, andar na verdade, esse caminho de conhecimento e libertação. No nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Deus. Há pouco tempo atrás, eu estava conversando com um amigo, um amigo muito chegado, muito querido mesmo, amigos, amigos, né, que a Bíblia diz que são mais chegados do que irmãos. E era uma daquelas conversas, assim, difíceis, né, da gente poder ajustar um entendimento e... É porque na correria aqui, eu cheguei aqui, nem água eu peguei para chegar aqui, tá bom? Maravilha. Vamos divulgar, vamos fazer uma live aqui só para falar sobre isso, viu, Serjão? Então, e... A gente estava conversando e uma daquelas conversas, assim, de ajuste mesmo, de maturação, né, um amigo afia, o amigo, né, e tem um irmão nosso muito querido, que diz que esse verbo afiar no português, ele ganha uma conotação muito boa, né, que é amolar. Então, o amigo amola o amigo. Então, esse é o nosso desafio, né, de amolar mesmo, de afiar, atritar para que a gente possa manter o corte. Amém? E aí a gente estava conversando sobre isso, eu contei para ele uma história, né, o que que são esses nossos desafios relacionais na medida em que a gente é desafiado à maturidade. Eu contei para ele que na nossa casa, né, onde eu morava aqui em Berlândia, lá na nossa infância mesmo, tinha uma parreira de uva. E meu pai e minha mãe cuidavam bem da parreira, todo ano ela dava muita uva. E só que aconteceu o seguinte, tinha um fenômeno lá em casa, a gente chupava uva verde, a gente não tinha paciência de esperar ela amadurecer. E aí todo mundo que perguntava como é que era a uva lá de casa, falava que não prestava. Então, eu sempre falei que a uva não prestava, mas o problema não era a uva, o problema era eu, né. Eu estava sempre lá antecipando as coisas e acabava que eu me apropriava daquilo fora de época e tinha uma experiência ruim, não por conta da uva, mas por conta da minha imaturidade e a minha falta de percepção. Com o tempo eu fui amadurecendo, fui entendendo as coisas, dei tempo para a uva amadurar, amadurecer e aí eu entendi que a uva era boa, né. Então a minha avaliação estava assim, prejudicada nesse sentido. Era a mesma uva. A uva nunca mudou, era a uva. Aquilo era a uva. Então, e às vezes eu estava querendo que a uva mudasse e não que Deus me transformasse. Às vezes nos nossos relacionamentos a gente tem essa dificuldade, a gente já está esperando que as pessoas mudem, sendo que na verdade nós é que temos que ser transformados na relação. Então às vezes nós estamos querendo mudanças que não vão acontecer. o que vão acontecer são transformações. Às vezes a gente fala, ah, eu queria que essa pessoa fosse outra, né. E na verdade, ela, uma vez que a gente está falando aqui de uma relação em Deus, né, de dois irmãos que têm essa compreensão, o que a gente precisa é amadurecer. Paulo falando sobre isso, né, e falando sobre amor, exatamente sobre amor. Aqui em 1 Coríntios 13, ele diz assim, ó, é... Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas próprias de menino. Então, é... Às vezes nós estamos precisando querendo mudança, nós estamos precisando de uma transformação do nosso entendimento, né, a respeito do momento de cada coisa, do momento que a relação está, pra gente poder trabalhar isso de maneira própria. Eu vou ler um outro texto aqui também, que fala sobre isso, né, E é um texto, assim, bem desafiador, que está aqui em Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 11. Então, em Hebreus 5, a partir do verso 11, o escritor de Hebreus diz assim, ó, vamos prestar bastante atenção, deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Do qual temos muito o que dizer, de difícil interpretação, porque vos fizeste negligentes pra ouvir. Então, o escritor está dando uma exortação aqui. Ele falou, olha, há certas coisas que são difíceis mesmo de discernir, mas a parte dessa dificuldade é porque a gente ficou negligente nos processos de maturidade. Às vezes a gente vai compartilhar certas coisas em alguns lugares, com alguns irmãos, e dizem, ó, isso é muito difícil de entender, mas parte dessa dificuldade é porque a gente ficou acomodado, né, nos processos e esperando mudanças, a gente não viveu essa transformação. Então, às vezes nós estamos querendo uma mudança que facilite o processo pra nós, e não a transformação que representa o sacrifício das nossas dificuldades. Então, ele diz assim, porque havendo de ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Então, eu, pessoalmente, eu fico meio angustiado com isso, porque às vezes a gente está insistindo, né, num acadesmicismo de ficar ensinando certas coisas que deveriam estar sendo ensinadas pra quem está começando a fé, pra quem ainda é menino. Mas a gente deveria estar aprofundando a reflexão e o entendimento. A gente tem que estar aprofundando a palavra, aprofundando o entendimento, aprofundando a nossa postura. Mas quando a gente já devia estar sendo mestre em algumas coisas, a gente está voltando lá aos rudimentos das palavras de Deus. E ele diz assim, eu vos havês feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Então, muitas vezes, amados, nós estamos vivendo um processo, por certa comodidade, e sendo alimentados de leite, porque nós não queremos evoluir pra uma dieta um pouco mais sólida, um pouco mais trabalhosa. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Então, muitas vezes, eu quero aquela palavra rudimentar da salvação, mas não quero a palavra que me ajusta, que me transforme, que me torne uma pessoa justa e que desenvolve a minha fé. Então, é muito comum a gente ficar catequizando o povo e ensinando as mesmas coisas pra igreja ao longo dos anos, que são necessárias, isso é importante, mas num outro momento. Essas coisas são necessárias, são importantes, são essenciais pra pessoas que também estão num certo nível de maturidade. Mas nós, time, está evoluindo numa complexidade de reflexão, de assunto, de entendimento, uma profundidade na relação. Vamos continuar. Então, não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, tem os sentidos exercitados pra discernir tanto o bem como o mal. E aí, eu queria compartilhar com os irmãos hoje sobre o princípio da pertinência. O princípio da pertinência. Paulo, escrevendo aos gales, diz assim, o herdeiro, enquanto é imaturo, em nada, ele é diferente do servo. Mas, vindo o tempo da maturidade, ele deixa de pensar como servo e ele passa a discernir pelo espírito como verdadeiramente filho de Deus. Então, ele já não... Ele já não é pautado. A relação dele não é pautada pelo comportamento. E aí, o escritor de Hebreus está dizendo uma coisa interessante. Quando a gente é menino, quando a gente é imaturo, a gente pauta as relações pelo certo e errado. uma das características da nossa imaturidade é a nossa facilidade de apontar o que está errado na vida dos outros. E não a nossa responsabilidade de fazer o bem. Vou falar devagar. Uma das características principais de que nossos relacionamentos não estão amadurecendo é que a gente ainda pauta o relacionamento pelo comportamento e não pela responsabilidade. Então, conforme o comportamento da pessoa, eu justifico as minhas ações. Então, em vez de justificar a minha ação pela prática da justiça, eu justifico a minha ação e a minha decisão pela prática do juízo. Então, enquanto eu sou imaturo, eu faço juízo. Quando eu chego a ser maduro, eu faço justiça. Então, Deus vai fazer juízo aos infantis, àqueles que não quiseram amadurecer. E não quiseram se tornar instrumento de justiça. Então, muitas vezes eu estou vivendo uma retórica de juízo e eu estou procurando definir o que está certo ou errado na relação em vez de buscar amadurecer a relação para que ela possa ser revelação e materialização do que é bom e em resistência ao que é mal. Então, a relação amadurecida está em compromisso com o bem e por isso ela resiste ao mal. Mas ela não é refém do certo ou errado. Ela não é prisioneira, ela não é limitada pelo erro e os acertos. Então, ela não é uma relação que condena os erros e premia os acertos. Não. Ela é uma relação que contempla o bem e por isso ela resiste ao que é mal. e aí as relações amadurecem porque elas se tornam o que? Pertinentes. O que é pertinente? É aquilo que é adequado, aquilo que é próprio de cada momento da nossa vida. É curioso. Porque às vezes quando a gente não aplica esse princípio da pertinência, a gente não evolui para aquilo que deveria ser próprio do nosso tempo de relação, então às vezes a gente tem um tempo de relação, um tempo de vida, de comunhão com as pessoas e a gente precisa amadurecer isso. A nossa tratativa tem que evoluir na relação direta da nossa maturidade. Então se a gente vai amadurecer, a nossa relação também amadurece. Ela consegue suportar níveis mais graves de tensão e dificuldade. Caso contrário, nós vamos ser impertinentes. E às vezes eu acho que eu estou ajudando na pessoa, às vezes eu penso que eu estou cooperando com a relação, criticando, denunciando o que está errado e na verdade eu estou sendo só impertinente. É uma impertinência. Eu era um impertinente da uva. Eu fui um impertinente da uva. Então a minha imaturidade, a minha pressa, a minha falta de conhecimento, a minha falta de atenção, a minha negligência era impertinente. Porque o que eu fazia com aquela uva do quintal da de casa era uma impertinência. Sendo que eu deveria ser o elemento pertinente daquela uva. Cuidar dela, deixar, dar tempo para que ela amadurecesse, para que ela pudesse oferecer para a relação àquilo que é próprio da maturidade. Então muitas vezes a gente está querendo, está exigindo uma mudança de comportamento, sendo que na verdade nós precisamos de uma transformação do entendimento. Amém? Então eu queria deixar aqui hoje de maneira bem afetiva mesmo e desafiadora. Esse é o maior desafio da minha vida. O maior desafio da minha vida é não avaliar as relações a que eu estou inserido, nas relações que eu tenho a responsabilidade de desenvolver, eu não ser o impertinente, aquela pessoa que denuncia, que critica, que aponta, mas que não assume o efetivo responsabilidade das coisas difíceis, das tratativas difíceis no sentido de fazer amadurecer. Nesse sentido, muitas vezes nós queremos que os outros mudem o seu comportamento porque eu mesmo não quero ser transformado no meu entendimento. tem gente que diz assim, aquela pessoa desse jeito que ela não gosta de conversas difíceis, ela evita, eu evito também, quem falou que eu gosto? Ninguém gosta, quem gosta? As conversas difíceis a gente não tem porque a gente gosta, senão isso seria uma impertinência. As conversas difíceis que nós precisamos ter para alinhar nosso entendimento, para verificar aquilo que não está sendo compreendido de maneira própria, isso é um ato de responsabilidade, de compromisso e não de prazer. Isso não é um sadismo. Então tem gente que ele não é pertinente, ele é sádico, ele fica lá torturando, agonizando e dificultando certas coisas com posicionamento. Então em nome de Cristo Jesus o Senhor, que esse princípio possa ser aplicado na nossa vida, que a gente possa discernir a relevância disso em cada momento, que como Paulo diz, a gente está se tornando adulto, então vamos deixar das coisas próprias de menino. Paulo diz, quando eu cheguei a ser adulto, eu deixei das coisas próprias de menino, porque eu ia um menino enquanto. E aí ele diz, olha, às vezes coisas difíceis do nosso entendimento, que são desafios para nós, nós estamos evitando e a gente evita porque a gente prefere a comodidade de continuar bebendo leite. Então, o leite é escapatório de quem não quer se dar o trabalho de elaborar, produzir e ministrar uma refeição mais elaborada, mais complexa, e que vai exigir de nós mais atenção, mais cuidado e mais disciplina. Então, a gente queria aquela uva lá a tempo e hora, de qualquer jeito, e acabava que o nosso testemunho a respeito da uva era negativo, sendo que aquilo, na verdade, testemunhava negativamente a respeito de mim, que não tinha uma postura pertinente, que não sabia identificar, respeitar e orientar processos com maior senso de pertinência, de relevância, de pertencimento. Então, nós nos pertencemos às relações e nós precisamos, em nome de Cristo Jesus, ter essa percepção, ter esse entendimento, essa clareza, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus, amantes. Mateus, menino, alegria, que está chegando a hora ainda do seu casamento, você sabe o quanto que a gente se alega com isso. Um forte abraço para todos aí e que a gente possa começar bem nossa semana, que seja uma semana de muita pertinência, que a gente possa ter a sensibilidade, a clareza, a maturidade, o compromisso de ser menos impertinente e ser mais pertinente nas relações, nos desafios e nas coisas que se apresentam diante de nós. Tá bom? Eu tenho que ir lá agora porque a reunião aqui é tempo e hora, já começou. Tá bom? Quem quiser participar, eu acho que é transmitido aqui. Então, um forte abraço, fica na paz, uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar com os irmãos aqui em mais um começo de semana, uma semana de primeira, não começa na segunda. Fica na paz. Tchau. Tchau. Tchau.